Música Boas palituras, sejam bem vindos a mais um vlog Hoje quero vos trazer um assunto que para mim é muito carinhoso Ou seja, esta semana foi anunciado o regresso de Earthworm Jim O 3, estamos a falar de um jogo que a última vez que foi lançado foi há 20, 25 anos atrás Não tenho bem a certeza E foi um jogo produzido pela SHINee Para quem não sabe a SHINee é o estúdio de Dave Perry Ele que depois fez o Gaikai, o serviço de streaming Que vendeu à Playstation e deu origem ao Playstation 9 Portanto este senhor desaparecia da indústria há vários anos Ele que andou a produzir esta tecnologia de ponta pioneira Jogos em streaming, portanto muito mérito para este senhor Mas ele depois pegou no dinheirinho que ganhou da Sony e desapareceu O que é certo é que vai haver, digamos assim, uma surpresa para os fãs old school Mas tem aqui um travozinho que se calhar não será de grado todo Estamos a falar então de Earthworm Jim 3 Mas será um exclusivo de uma nova consola Bom, uma nova consola retro que vai sair A Intellivision, quem não conhece, é uma das consolas mais antigas Faz este ano de 40 anos, penso eu Desde o original foi em 79 Julgo eu que tenha sido E basicamente vai ser então uma nova versão A empresa voltou Nada mais do que na sua liderança temos Tommy Talarico Este nome não sou familiar Então este senhor é um músico Faz banda de senhoras para o jogo Fez a banda de senhoras para o Earthworm Jim MDK, PAM, SAI, enfim Muitos jogos para a Shine Entertainment Na altura de Dave Perry E este senhor é conhecido nos últimos anos Para quem acompanha a indústria de videojogos Por ser o responsável pelo Video Games Live Aqueles concertos baseados em bandas sonoras Que esteve até em Portugal E eu próprio estive presente neste concerto espetacular Esse senhor tem vindo então Nos últimos anos a desenvolver esse projeto E ele voltou então E eu não sei em que modo é que ele voltou Voltou ou está como responsável É o CEO da Intellivision Não sei se comprou ou se reanimou outra vez a marca Eu sinceramente não fui investigar Por acaso falta de lembrança Mas o que interessa é que é ele o dono então Da Intellivision Amico é a nova consola É uma consola que está prevista só para o próximo ano Apesar de ter falhado os 40 anos Mas eles escolheram uma data bem redondinha Que é 10 de Outubro de 2020 Se vocês fizerem a ideia é 10 de 10 de 2020 Uma data muito redondinha e muito gira Bom, esta consola é uma consola para retro gaming É uma consola que eles dizem que É para trazer outra vez as pessoas de volta Para a sala de estar Onde é que a gente já ouviu isso É mais uma consola assim É mais uma consola muito focada no retro gaming Não será uma consola fechada Como é a Playstation Classic Ou a SNES Classic Aquelas consolas que agora tem O que é certo é que essas consolas Testaram o mercado E existe mercado à procura Claro que estamos a falar de consolas clássicas De marcas como a Nintendo e como a Sony Mas o certo é que Continua a haver espaço para a nostalgia Espaço para o retro gaming E esta é uma consola feita Com tecnologia recente Não vão ter os últimos processadores Obviamente Mas é uma consola muito bonita Eu vou-vos colocar aqui umas fotos É uma consola que tem Dois comandos que parecem telemóveis A consola vai ter uma app Que vai permitir ligar oito smartphones Que vão fazer de consola Que vão fazer de comando Peço desculpa E os próprios comandos Parecem como eu disse Telemóveis Porque tem um ecrã Tátil a cores Como é que se diz Direcional Digamos assim Tal que foi a consola A primeira a inserir Um botão de 16 direções O original Portanto vai ter assim um estilo Os comandos são por Bluetooth São carregáveis na própria consola A consola serve Dock Session Para meter Pelo menos esta versão Que foi apresentada E deve estar a passar aqui O trailer Que eu vos vou colocar também E que os comandos passam Pela Dock Session A consola é toda LED Os jogos reagem Portanto os luzes São interativas com os jogos Por exemplo estão a jogar punk Que é o exemplo que eles dão E vê se a consola A iluminar de cada lado Conforme a bola bate Enfim A consola é muito interessante E vai ter abrimento clássico Da Intellivision A consola vem com 20 jogos Lá está Podíamos dizer que era A Intellivision clássico Mas não Isto é uma consola Moderna Produzida de raiz Para os tempos atuais Vai ter uma história Onde vocês vão poder Descarregar jogos Portanto a vantagem Em relação às outras consolas É que não é uma consola fechada Como eu disse Os jogos vão estar à venda E a coisa mais interessante E é isto que entra em cena Então O Earthworm Dream 3 Estamos a falar de um jogo original Um jogo novo Uma sequela de um clássico E é uma forma Diferente Eu até fiz um artigo Para o Tech Se vocês quiserem passar para ler Em que Como é que se vende Uma consola retro Fazendo sequelas De jogos retro É o título que eu dei E é exatamente isso Vamos fazer apelar Ao pessoal que gosta do Earthworm Ou jogos antigos E vamos fazer sequelas Não sei se vai estar Atualizado Digamos assim Espero que sim Que tenha aquele retro Aquele feeling retro Mas que os jogos Estejam então Atualizados para a realidade Atual A indústria evoluiu E obviamente Que não queremos estar Estagnados ao voltar ao passado A consola A consola é muito interessante Em si É uma consola Que tem Até como eu disse Ligação à internet Vai ter Então estes comandos Que é possível jogar Oito jogadores Todos os jogos Segundo eles dizem Serão lançados Com preços Até aos Oito dólares Os jogos custam Três Oito dólares A consola está apontada Para custar Entre 150 e 180 dólares O que não é Muito caro Tendo em conta As consolas clássicas Obviamente se compararmos Com a Switch Provavelmente que a Switch Como vocês sabem É uma consola Que tem recebido Muitos clássicos E é compatível Com muitos clássicos Antigamente Mas esta consola Então está apontada Para os 150 e 180 dólares E sairá então No próximo ano Eles dizem que os jogos É Vocês compram os jogos Não há Cá micro transações Não há DLCs pagos no futuro É o jogo Tal como era antigamente Estagnar Estanques Não existe Forma de expandir E portanto por aí São baratos São experiências Provavelmente mais curtas São experiências Mais desafiadoras Eles dizem que As consolas atuais São muito Feitas para os jogadores Artcore E eles pretendem Que esta consola Tenha aquele aspecto Familiar que havia Antigamente Estamos a falar Obviamente De muitas pessoas Ligadas Na altura à Shiny Dave Perry Como eu já disse O Tommy Talarico Que era o compositor Ele faz bandas sonoras Dos jogos Portanto está de regresso Como líder da consola Mas também há produção Temos também O produtor original Do Earthworm Jim Portanto a pessoa Que desenhou Digamos assim A personagem Cujo nome dele Se chama Dogtenapal E mais algumas pessoas Então que voltaram Para formar esta equipa Da Intellivision Amico Que é assim que se chama A consola E eu fiquei bastante satisfeito A consola já tinha sido Revelada há alguns meses Eu sei Mas na altura Passou-se um bocadinho Despercebida No meio de tanta consola E no meio de tanto Revival Eu começo a bloquear Porque já são muitas propostas Mas quando anunciam O Earthworm Jim 3 Obviamente que os olhos Começam a abrir Mas depois tem este Agridoce que ok É exclusivo de uma nova consola Mais uma consola Mas é uma consola A meu ver Diferente E Pelo Pelo Apresentação O design Parece-me muito Apelativo Não queria Estar a alongar Muito este vlog Era só uma anotaçãozinha Earthworm Jim 3 Em Televisa Amico E vou Passar aqui Algumas fotos O site oficial Também vai ficar aí Para vocês conhecerem Esta consola E o mais interessante É que eles Hoje Sábado Iam então Apresentar o streaming Eu não sei a que horas É que é Mas de qualquer forma A gente pode ver Sempre o VOD Portanto Se eu de editar este vídeo E já se tiver feito Se o streaming Já tiver ocorrido Eu vou deixar Depois também o link Eu estou interessado Em ver Seja em direto Seja depois em diferido Mas estou muito interessante Para que eles mostrem Então a consola O estado atual A consola tem Ligações A HDMI Tem Portos USB Enfim A consola parece Bem-me estar adaptada Para a realidade atual Mas assente Em jogos retro Estamos a falar De serviços como O GOG Que recuperam clássicos Esta é mais uma consola Que poderá Muito bem Apelar à nostalgia Poderá Obviamente ser Mais uma consola De repositório Como eu chamo Muitas vezes Já de Switch Enfim É uma consola Que me parece Muito interessante Diz nos comentários Se já conhecias Esta consola Se ficaste Se és jogador Old school Obviamente Se calhar O público mais jovem Nunca conhecerá O Earthworm Jim Mas foi um clássico De plataformas Um dos jogos Com mais humor Que eu já vi Mete muita vaca A mistura A própria personagem É deslocada Enfim Velhos tempos da Shining Em que os jogos Tinham bastante humor Eles que fizeram também O MDK Que era um dos jogos Que podiam fazer O MDK 3 Não sei se sabem Mas o MDK 2 Foi produzido pela BioWare Enfim Esta malda era toda amiga Tempos da Interplay Tempos da Shining Tempos da BioWare Em que havia ali Aquela pandilha Digamos assim Destes produtores Que voltaram E parece que É o regresso Já que temos na música O regresso De várias bandas Que se juntam Muitos revivals Digamos assim Porque não Muitas séries De televisão Como o Karate Kid Em que o pessoal Volta 30 anos depois Porque não Este grupo de produtores Voltar para trazer Então projetos Novos Ascentes na nostalgia Eu estou muito curioso Para saber o que é Que vai sair daqui Mas digam nos comentários Se vocês conheciam Então esta consola Já se jogaram A consola original Os jogadores mais velhos E se já conheciam Se conheciam O Earthworm Jim E se são entusiasmados Então com este terceiro capítulo Não se esqueçam De deixar aquele like Para apoiar este vídeo Subscrevam o canal Se ainda não subscreverem Para receberem as notificações Há muito vídeo No futuro para chegar Obrigado por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço